A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje falar sobre o E-Social na parte de segurança e saúde do trabalhador. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde. E eu vou alguns recadinhos iniciais aqui antes do nosso evento. Essa sala pertence à linha de produto da RM. A gente vai fazer o mesmo evento mostrando o produto DataSul e mostrando o produto Proteus em outros horários. Então, se tiver algum cliente aqui que pertence a outra linha de produto, não perca o próximo evento. Meu nome é Elisângela Damasco. Eu vou tocar essa parte inicial com vocês para falar um pouquinho de conceito e para falar alguns recadinhos. As nossas apresentações, elas já estão aqui na ferramenta. Então, se vocês forem ali em documentos, já tem os PDFs que serão apresentados. E aí, a ideia é que vocês já baixem esse material, tenham ele como apoio e fiquem tranquilos para prestar atenção aqui nos nossos recados, tá bom? Dúvidas. Tem uma parte da ferramenta que chama Perguntas. Então, vocês podem colocar todas as dúvidas e a gente vai respondendo. A gente tem uma equipe de apoio que vai nos auxiliar. O microfone de vocês fica fechado do início ao fim da apresentação, tá bom? Mas a gente vai respondendo todas as perguntas por ali. A gente dividiu essa apresentação em algumas partes. Como eu comentei, eu vou falar um pouquinho na parte de conceito, na parte de legislação e regra geral. Depois, a gente vem com a linha de produto, a RM vai apresentar as questões de produto realmente. E na sequência, a gente tem também a apresentação do TAF. Na sequência, a gente tem sempre os minutinhos finais e aí a ideia é que a gente vá respondendo as dúvidas que ficarem ali no chat, tá bom? Mas não precisa segurar a sua dúvida na tela, não. Pode ir colocando na medida em que a gente for apresentando aqui, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre base legal. A primeira parte, que é a parte que me cabe, nem sempre é muito bem-vinda, mas ela é muito necessária, tá bom, gente? Quando a gente fala de SST, o que vem logo na cabeça são as normas regulamentadoras do trabalho. Olha, eu trouxe uma lista e aí vocês vão ver que muitas delas já estão no que a gente fala de reformas das normas regulamentadoras. Tem coisas aqui que elas já caíram, tem coisas que estão em andamento, tem coisas que estão mudando. Mas notem que quando a gente fala de norma regulamentadora, eu vou passar a lista. Então, nós temos, e aqui atividades em salubre, ergonomia, explosivo, segurança do trabalho com itens inflamáveis, 37 normas regulamentadoras. Não vou entrar em detalhes de cada uma delas porque não é o intuito. A ideia é só que vocês tenham realmente em mente que o ex-social não está levando tudo isso ainda, tá bom? Então, quando a gente fala de segurança e saúde do trabalho, dentro do ex-social, a gente não está contemplando as 37 NRs, mesmo porque algumas delas já foram revogadas, como é o caso da 27, algumas delas estão em processo de revisão, a NR 7, a NR 15 e assim por diante. Então, não é exatamente o mundo inteiro de segurança e saúde que está sendo contemplado no ex-social neste momento, tá? O momento de início do ex-social, ele vai se concentrar em dois eventos, só dois, de tudo isso que a gente tem de segurança e saúde, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho de tudo que a gente tem hoje na empresa, né? O PPP. O PPP já é um relatório e já é um controle, um documento, que traz todo o histórico do seu funcionário dentro da sua empresa com relação às suas exposições. Esse é um documento que está sendo contemplado dentro desta primeira fase do ex-social para a SST. O PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos, é um conjunto de ações que tem como objetivo a saúde, integridade e segurança do trabalhador, tá? Quando a gente fala de PPRA, a gente já tem aí muitas coisas sendo movidas para o PGR. Eu nem trouxe o PGR aqui, mas já tem algumas modificações do âmbito de novidades de normas reglamentadoras. LTCAT é o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Ele usa como base para o preenchimento do PPP. O ASO, o ASO nada mais é do que o atestado de saúde ocupacional. É um documento que tem por objetivo atestar se o funcionário está apto ou não. E para emitir um documento, eu preciso fazer um exame. Então, vocês vão ver que algumas coisas já estão contempladas aqui dentro. Quando a gente fala de exames que são obrigatórios, eles já estão dentro do E-social, dentro desta primeira fase. PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Uma parte dele a gente já vai ter contemplado aqui. A CATE, que é a Comunicação de Acidente do Trabalho. Ela já está na íntegra substituída dentro do E-social, assim que a gente entrar em vigor. A CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A CIPA, eu não tenho aqui um evento que identifique ela, tá? E ela vai continuar existindo dentro da sua empresa. EPI e EPC. São os equipamentos de proteção, seja individual ou coletivo. A gente tem um controle dentro da empresa, se esses equipamentos estão válidos, quais são os dados. E dentro do PPP, a gente lista algumas informações relacionadas ao EPI e EPC. Então, ele também está aqui dentro, por conta do PPP. Quando a gente fala de segurança e saúde no E-social, a gente não tem PPRAO, não tem PCMSO, não tem LTCAT, tá bom? Algumas coisas que é importante a gente já ter em mente. As obrigações de segurança e saúde, elas são trabalhistas. Segurança e saúde do trabalho são previstas, basicamente, das legislações trabalhistas e previdenciárias. A Receita fiscaliza o cumprimento de algumas obrigações. Por quê? Porque isso está previsto lá no Decreto 3048. Ambas as secretarias, tanto a da Receita quanto a da Previdência, fazem uso dos dados do E-social, consumem e vão utilizar os dados aqui aportados e enviados. No E-social, os itens de SST, neste momento, eles estão com foco puramente previdenciário. Então, antes da simplificação do E-social, tinham outras tabelas, outras informações. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, tá bom? Mas o que é bom você ter em mente? Que hoje, o E-social para a SST, após a simplificação, tem um foco previdenciário. A ele, previdenciário e trabalhista estão muito próximos, mas não são idênticos. Então, nós temos focos diferentes. Existem objetivos que, em alguns momentos, são similares, mas eles possuem foco diferente, tá bom? Então, basicamente, hoje, após a simplificação do E-social, os eventos de SST aqui, eles têm dois focos específicos. Substituir o PPP e a CATE. Esses dois eventos são que, de cara, serão substituídos, tá? Existem dados de outros eventos que são utilizados para compor essas informações, tanto do PPP quanto a CATE. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também, para que vocês já tenham em mente. E entrando aqui, já, de eventos de SST no E-social simplificado. Eu vou bater bastante nessa tecla, porque o E-social, ele é um projeto em constante evolução, e vocês vão ver isso um pouco mais adiante comigo também. Mas, neste momento, é só três eventos para compor o SST no E-social. Porém, essa informação vindo para o E-social é uma das etapas de grande desafio. Quando a gente falou de substituição de folha, substituição de admitidos e demitidos, que é o CAGED, a gente saiu de um meio eletrônico para outro. Eu deixei de fazer isso de um meio eletrônico para fazer dentro do E-social no XML. Quando eu falo dos eventos de SST, isso daqui é muito mais complexo. Por quê? Porque eu vou sair do papel. Então, hoje, eu faço um PPP num papel. E, muitas vezes, quando necessário, eu vou lá e faço os ajustes. Agora, a gente sai direto do papel para o meio eletrônico online. Então, além dos desafios normais, existem outros desafios que ainda não foram enfrentados dentro do E-social. Como é que eu faço uma retificação de PPP? Existe retificação de PPP? Então, tais perguntas são itens que acabam gerando uma complexidade um pouco maior. Mas a gente está aqui, a Tocs vai estar apoiando todos vocês. E a ideia é que eventos de webinars como esse, a gente traga um pouquinho de conceito antes de mostrar os nossos produtos, justamente para tentar auxiliá-los, tá bom? Layout. Então, o que eu comentei? Antes da simplificação, existiam mais eventos e eles foram excluídos. Então, por exemplo, a tabela 1060, que era a tabela de ambiente, ela não existe mais. Ah, ele não existe a tabela, eu não tenho o que informar? Não é bem assim. Evento 2210 é um evento que foi mantido e é ele que substitui a CART. Evento 2220 é um evento mantido e ele traz a monitoria de saúde do trabalhador. O toxicológico do motorista não está aqui dentro, ele foi excluído na simplificação. O 2240, que é condições ambientais, está aqui dentro e treinamentos e capacitações foram excluídos. Notem que para entrar em vigor a parte de SST, nós ficamos com apenas três eventos, tá? Ah, vou me acostumar? Não, o governo costuma entrar com o mínimo necessário para fazer as substituições, fazer o que é necessário e gradativamente vai ampliando, tá? Então, pode ser que mais adiante a gente volte a falar de novos eventos. Mas vamos com calma, vamos entender primeiro os três, tá bom? Aqui, quando a gente fala do evento 2210, é um evento utilizado para o envio do CART. A CART é a comunicação de acidente do trabalho. Eu vou comunicar tanto o empregador como o tomador de mão de obra podem fazer essa comunicação. Alguns detalhes que já são importantes vocês observarem. Qualquer CART que eu tenha feito via plataforma da CART Web, porque aqui eu já tinha um portal, eu não posso retificá-la dentro do e-social e vice-versa, tá? Então, existiu uma portaria que saiu agora em março, março, abril, agora não me lembro o número exato, que trouxe o quê? A obrigatoriedade da CART eletrônica. Dentro desta portaria de CART eletrônica, previa duas modalidades. Uma é a CART Web e a outra, a CART dentro do e-social. Enquanto não se entrassem em vigor os dados do e-social, que vai ocorrer em junho, é permitido e necessária a utilização do CART Web. E ali nós já temos algumas mudanças, como por exemplo, quando a gente fala do e-social, o número da CART, que era o número que ia no relatório, agora é o número do recibo do e-social. Esses dois ambientes do governo, CART Web e o e-social, eles não têm uma comunicação de indo e vinda. O que significa? Dentro do CART Web, vai ser possível o empregador consultar os eventos que foram enviados via e-social. ele consegue ter uma visão histórica. Mas dentro do e-social, eu não consigo ver o que foi enviado via CART Web. Qualquer registro de CART realizada pela CART Web, retificações serão feitas no lugar onde eu iniciei. Iniciei na CART Web, retifico na CART Web, mesmo que o e-social já esteja ativo. Tá bom? Evento 2220. Neste evento, é feito o acompanhamento de saúde do trabalhador durante o seu contrato de trabalho. Então, aqui, eu vou ter toda a monitoria dele. As informações relativas ao ASO e seus exames complementares constam dentro do 2220. Informações correspondentes correspondem àquelas que são exigidas no PPP. Então, tudo que eu tenho hoje no PPP, se eu pegar ele em papel, eu tenho que ter dentro do e-social um campo que me remeta ao preenchimento do PPP. Exatamente tudo que eu faço de monitoria está aqui, se não vem para o PPP ou se não é obrigatório, não, não está aqui tudo. Tá bom? A mesma coisa para a CART. Tudo que eu tenho naquele formulário, eu tenho que ter condições de preencher com o e-social. O evento 2240 é onde nós iremos prestar as informações de exposição, tanto de agentes nocivos quanto de riscos, tá? E aqui a gente tem uma tabela auxiliar do e-social, que é a tabela 24, que faz esse acompanhamento. Essa tabela, ela trata da aposentadoria especial, tá? E no e-social são identificados agentes nocives aos quais os trabalhadores estão expostos. Lembra que eu comentei que o foco de SST aqui é previdência. Então, eu sempre vou olhar, eu governo, sempre vou olhar a parte de SST no que diz respeito a verificar se ele tem uma aposentadoria especial, a verificar se ele teve um acidente, se tem um risco ali exposto dentro do PPP, mas tudo, por enquanto, relacionado único e exclusivamente à previdência. As tabelas, elas foram revistas, as tabelas internas, a tabela 23 foi uma que foi muito ajustada, e a tabela 24, ela foi verificada e ajustada de acordo com a norma previdenciária. Então, tudo que está ali de agente nocivo e aposentadoria especial é a visão previdência, tá bom? Devem também ser declaradas existências de EPC e EPI. Informação relativa provas ao EPI não substitui a obrigatoriedade do registro de entrega desses equipamentos, tá? Então, é necessário, cada vez que eu entreguei um EPI para o meu funcionário, eu tenho que ter um documento que comprove essa entrega. O fato de eu ter um controle no E-Social ainda não faz com que seja desobrigada a esse controle de entrega para o funcionário, ele vai permanecer por enquanto no papel, tá? E aí eu deixei em destaque aqui uma coisa que eu acho que é importante. Esses eventos acimas que eu elenquei, 2210, 2220, 2240, eles vão de uma forma ampla constituir o histórico da exposição a agentes nocivo para fins de aposentadoria especial. Lembra? Visão previdência. Sendo que a declaração relativa ao adicional para o financiamento da aposentadoria, ela é realizada quando informamos o grau de exposição no evento 1200. E o evento 1200 é a folha. Vocês já começaram a mandar a folha em empresas do Grupo 1? Faz tempo, né? Desde 2018. Então, o que eu estou fazendo com relação à exposição, se eu estou pagando uma rúbrica ali de insalubridade ou de periculosidade, agora as coisas vão ter que começar a fazer sentido quando eu olho para um evento de SST, tá? Então, lá no evento 1200, a gente já usa os códigos da tabela 2, que é financiamento da aposentadoria especial e redução de tempo de contribuição do E-Social. Isso já estava em vigor, não entrou agora. E a tabela 24, que é agente nocivos e atividades de aposentadoria especial, inclui somente os dados previdenciários, aqueles que estão listados no decreto 3048, tá? Então, e aí vamos falar um pouquinho de detalhes. O evento 2210, que é a comunicação do acidente e do trabalho, ele passa agora a ser obrigatório a partir do momento que eu entro com o E-Social e as empresas do grupo 1 precisam registrar agora via E-Social. Já saiu o normativo para ele, tá? O número da CATE vai ser sempre o número do recibo desse evento e o relatório que você tem que entregar para o funcionário comprovando que foi registrado vai ser impresso dentro do sistema, mas utilizando o número que veio do recibo do E-Social. O acidente de trabalho que resulte em afastamento deve-se obrigatoriamente enviar o 2230. O 2230 já era um evento em vigor e o fato de eu registrar uma CATE não omite a obrigatoriedade de eu ter que enviar o afastamento. Eu tenho que fazer agora as duas coisas. Continuo enviando o afastamento como eu sempre fiz, porém, agora eu preciso também enviar a comunicação desse acidente de trabalho. O acidente de trabalho vai corresponder aos dados cadastrados na tabela 13 do E-Social e questões de agente causador a gente precisa selecionar ou tabela 14 ou tabela 15. Nunca as duas ao mesmo tempo. Evento 2220 ele se trata da monitoria da saúde do trabalhador. Aqui a gente precisa informar todos os exames que são obrigatórios na legislação trabalhistas e aqueles que são indicados no PCMSO. Então por isso que eu falei algumas coisas a gente já começa a preencher mas ainda não fui desobrigada. A legislação ainda não me desobrigou de outras. A avaliação ou exame que é realizado pelo meu funcionário ele tem que estar correspondendo com a tabela 27 que é uma tabela interna do E-Social e todos os exames que constam no ASO precisa constar aqui no 2220. Todos. 2240 o 2240 ele reflete condições ambientais do trabalho e agentes nocivo. Exposição agentes nocivo e exercício da atividade nós vamos encontrar ele na tabela interna do E-Social e a tabela 24. E todas as informações prestadas nesse evento que é o 2240 compõem o PPP. Eu comentei um pouquinho antes a gente até tem um artigo no espaço legislação eu esqueci não trouxe aqui o QR Code mas o E-Social ele reflete eu preciso ter ajuste no E-Social conforme eu tenho ajuste nas normas. Dentro do site do governo eu deixei aqui o link para vocês que participam mais Brasil nós temos consultas públicas que foram iniciar em janeiro desse ano nós tivemos para a parte trabalhista três consultas públicas grandes uma dela tratava exclusivamente de SST e mesmo nesse site vocês conseguem ver o que o governo está trabalhando com relação às NRs em termos de simplificação de mudanças de alterações cada vez que mudar alguma daquelas automaticamente nós teremos reflexos no E-Social isso é só para a gente relembrar que muitas coisas estão entrando mas nós estamos num momento onde está sendo tratado muitas modificações nas NRs e obviamente o que está hoje no E-Social não é o que estará o ano que vem nós teremos mudanças por quê? porque as NRs estão mudando e uma coisa vai refletir na outra e aí vamos falar um pouquinho da carga inicial do SST a gente teve uma publicação que foi a nota orientativa 4 do E-Social que explicou um pouquinho com relação aos prazos dessa carga inicial e algumas empresas ou algumas divulgações que eu vi na mídia falaram assim ah o E-Social a parte de SST foi prorrogado para outubro não foi gente não tem prorrogação o que tem é o alastecimento do prazo e isso é muito necessário por conta da carga inicial vamos entender a carga inicial do SST quando a gente fala dos eventos 2220 e 2240 e aqui eu vou ler realmente a partir do início da obrigatoriedade do primeiro grupo que é 8 de junho às 8 horas da manhã isso não mudou o ambiente nacional do E-Social já está apto a receber as informações desses dois eventos entretanto excepcionalmente o prazo do envio do 2240 contendo a carga inicial com descrição das informações constantes no evento para cada trabalhador em vigor no dia 8 do 6 e todas as alterações que venham porventura acontecer do dia 8 do 6 até o dia 30 do 9 a gente pode enviar até o dia 15 de outubro e por que que aconteceu isso? a gente tem na IN77 tem um post lá no espaço legislação que a gente fez bem detalhadinho dentro da IN77 a gente tem um artigo que já prevê que a partir do momento que o PPP virar eletrônico a empresa está obrigada a monitorar todos os funcionários hoje o PPP é somente para quem está exposto a algum risco a partir do momento que ele vira eletrônico não é só para quem está exposto é para todo mundo pessoal administrativo também e aí isso obriga que a empresa dê uma carga dessa monitoria muito maior eu não vou mandar só quem está exposto eu vou mandar todo mundo na minha empresa por que ali que a gente vai fazer isso? porque agora toda parte de previdência vai ser com base no E-Social e ali eu tenho além de mandar o pagamento que a gente já faz a gente já paga ali todos os meses já coloca todas as rúbricas eu tenho salário insalubridade hora extra e assim por diante se eu estiver pagando uma insalubridade e dentro dos meus eventos a monitoria estiver dizendo que ele não estar exposto existe uma uma informação divergente vocês concordam? como é que o governo vai cruzar as informações se ele não tiver todas as informações? então é por isso que as coisas começam a mudar e por isso que eu comentei com vocês que os eventos de SST tem um desafio maior é nesse sentido a gente não vai pegar do papel e levar a gente vai pegar do papel levar para um eletrônico e ampliar o rol de monitoria então tem muitas coisas que ocorrem hoje com controles através de um Excel que não vai dar mais para ser num Excel e a gente vai precisar mudar a forma como a empresa trabalha e aí vou trazer aqui alguns exemplos o evento 2220 ele não tem uma carga inicial básica as informações dos exames que são os atestados de saúde ocupacional que é o ASO que forem realizados no período compreendido entre o início da obrigatoriedade que é quando? 8 do 6 e até o dia 30 do 9 eles podem ser encaminhados até 15 de outubro não é para esperar todo mundo até chegar o mês de outubro e sair correndo em outubro que não vai dar tempo o governo só deu esse elastecimento de prazo porque a gente conseguiu em diversas reuniões comprovar que existe uma carga inicial de SST muito grande e que a empresa não estava preparada para aquilo então houve um elastecimento do prazo não houve um adiamento tá bom? vamos falar de um exemplo? imaginem assim eu tenho um ASO que nós realizamos esse ASO no dia 15 do 6 já estava ativo para o E-Social que começou no dia 8 tá bom? na sequência lá no mês 8 esse mesmo colaborador realizou um outro ASO qual que é a regra de envio padrão do evento 2220 no E-Social? eu sempre tenho que mandar até o dia 15 do mês subsequente igual que a gente traz hoje tá bom? o evento 1 que foi realizado no dia 15 do 6 que foi o primeiro ASO eu tenho que mandar ele quando? até 15 do 7 e o evento 2 que eu mandei no dia que eu realizei no dia 15 do 8 eu tenho que enviar para o governo até o dia 15 do 9 tá? isso daqui não vai morrer eu tenho um prazo que agora nesse primeiro momento foi dado um prazo maior tá? então excepcionalmente foi introduzido no manual operacional do E-Social a nota orientativa 4 e essas empresas que começam agora que são as empresas do grupo 1 podem enviar ambos os eventos tá? o do dia 15 do 6 e o do dia 15 do 9 até 15 de outubro uma coisa que é muito importante é tanto o evento 1 quanto o evento 2 eles precisam estar com a data do ASU correta não é porque eu vou enviar no dia 15 do 8 que eu vou alterar essas datas as datas em que eles foram realizados e que eles correspondem são as datas que tem que estar na base e eu vou mandar até 15 do 10 então vou mandar só o último não a partir do dia 8 do 6 as empresas do grupo 1 já estão obrigadas então se a tua empresa já tá preparada já tá tudo ok não fica esperando esse prazo entendeu? já começa a enviar porque desde o início do ano a gente tem notado o ambiente do e-social um pouquinho estável e aí o que vai acontecer agora em maio as empresas do terceiro grupo vão começar a usar esse ambiente de uma forma mais efetiva porque elas vão começar a mandar folha e no mês 6 as empresas do grupo 1 começam a enviar SST então quando a gente fala de um ambiente do e-social que já tem uma estabilidade imagina agora que vai ser muito mais utilizado tá então não fiquem segurando os eventos se vocês já estão preparados já estão monitorando enviem a partir do momento de que ele for exigido tá ele não mudou a data de obrigatoriedade é o 8 do 6 o que mudou foi um prazo um pouquinho maior iniciando em 8 do 6 até 15 do 7 vocês tinham que ter terminado a carga inteira e quando a gente fala de monitoria de PPP não daria tempo vamos entender aqui 2240 o 2240 ele trata das condições ambientais e aí vamos para um exemplo da mesma forma tá imagine que eu tenho uma carga inicial do 2240 onde eu tenho que mandar as informações com descrição das informações constantes no evento em vigor na data do início da obrigatoriedade do evento que é quando 8 do 6 o evento 2 eu tinha um funcionário né e ele teve uma mudança na exposição com data do início no dia 16 do 8 essa mudança era não estava exposto e passou a estar ou estava exposto deixou de estar estava exposto e mudou a exposição qualquer modificação nesse sentido tá lembrando que a carga inicial do 2240 não é só para quem está exposto é para todo mundo da tua empresa todos 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 na regra geral o prazo de envio do evento é dia 15 a mesma coisa sempre a regra geral é que o prazo é até o dia 15 do mês subsequente da obrigatoriedade no caso de alteração o dia 15 do mês subsequente portanto qual era o prazo geral do evento 1 que é a carga inicial teria que terminar toda a carga de todos os funcionários até dia 15 de julho e do evento 2 que é quando eu tive uma mudança de exposição se a exposição ocorreu no mês 8 eu tenho até o dia 15 do mês 9 para enviar de novo a regra de excepção introduzida pela nota orientativa 4 as empresas podem enviar ambos os eventos até o dia 15 de outubro aqui continua a mesma informação importante estar atento que o evento 1 que é a carga inicial deve ter como data de início a condição do dia 8 do 6 o que significa isso como estava essa condição ambiental de trabalho hoje qual é a foto da sua empresa no dia 8 do 6 isso é a sua carga inicial para quem tem exposição e para quem não tem também se preocupem porque o 2240 é uma carga obrigatória para todos os funcionários da sua empresa então em termos de dica e aqui não vai estar escrito sou eu falando mesmo iniciem as cargas por quem vocês já fazem monitoria de exposição tá por quê porque se houver alguma rescisão para poder fazer a rescisão você vai ter que dar carga com a foto do dia 8 do 6 e depois qualquer movimentação até chegar na rescisão para depois fazer a rescisão tá então iniciem a carga do 2240 selecionando os funcionários que vocês já monitoram por qualquer risco que seja e na sequência iniciem né ao término de concluir inicie os demais funcionários aí ele e a minha empresa não tem risco né nós somos um escritório a gente não tem condições de risco aqui dentro não tem monitoria mesmo assim vocês tem que enviar o 2240 por quê? porque a IN77 prevê que a partir do momento que o PPP passasse a ser eletrônico é obrigatória a monitoria de todos os funcionários da tua empresa e aí vou falar um pouquinho de versões do E-Social para vocês entenderem algumas coisas que eu acho extremamente importante a versão 2.5 ela trabalha com dois ambientes né e todas elas vão trabalhar assim ambiente de produção e produção restrito ela já vinha já estava em vigor e ela vai estar em vigência até março de 22 era até novembro tá bom e aí a nota orientativa mudou a nota técnica mudou isso e levou até março de 22 a versão simplificada 1.0 é onde são exigidos os eventos de SST eu não consigo mandar eventos de SST na versão 2.5 o governo não aceita eu só posso mandar eventos de SST na versão simplificada 1.0 o ambiente restrito da simplificada começou em março que era pra gente começar a fazer testes agora em maio a gente já vai ter o ambiente de produção aberto e a partir do dia 8 do 6 se torna obrigatório os envios de SST só que nós já temos por parte do governo a promessa de uma versão simplificada 2.0 que vai ter um ambiente restrito iniciando em janeiro de 22 e ela vai entrar em produção em março de 22 ele está muito longe isso daí ainda não me interessa para nós como provedores de software isso daqui é uma programação do que a gente tem que pôr no nosso roadmap a versão simplificada 2.0 ela vai trazer a substituição da DIRF e ela vai ter uma alteração grande então o que que significa que nós vamos ter que sustentar no mercado três versões hoje a gente sustenta a versão 2.5 a versão simplificada 1.0 quando começar a valer a simplificada 2.0 o governo ainda vai estar recepcionando versão 2.5 se a empresa optou por manter a folha na versão 2.5 ela não precisa passar na simplificada 1.0 ela pode ir direto para a simplificada 2.0 porém quando a gente fala de eventos de SST e órgãos públicos eles não existem na 2.5 então obrigatoriamente ela tem que usar a simplificada tá e isso é só para mostrar um pouquinho para vocês o quanto a gente tem que ter um cuidado com os ambientes com as nossas versões com os pacotes que a gente libera porque basicamente a gente está trabalhando com duas versões distintas e isso para nós é muito retrabalho também em alguns momentos por que retrabalho porque eventos que saíram na simplificação do 1.0 eles vão retornar na versão 2.0 imagine que você tinha uma tela com os campos a gente desabilita e agora a gente reabilita e assim vai com diversas regras toda essa inteligência está nos nossos produtos no nosso software mas a gente precisa garantir que tudo continue funcionando e aqui é só para que vocês tenham uma ideia do que vem pela frente no e-social quando a gente já fala de uma simplificação 2.0 a gente já sabe que ali para compor os dados da dirf e da reclamatória trabalhista que virão juntos vai ter muita alteração de novo vou falar um pouquinho de cronograma que não mudou tá bom parcionamento do e-social continuem tabelas eventos não periódicos periódicos junto com reinfe a DCTF web que já está em vigor para vocês o FGTS digital que é para a gente substituir a Cefip na parte do fundo de garantia tá ele deveria iniciar em maio ele foi para agosto e a gente está pedindo uma postergação por conta de prazos realmente uma vez que nós tivemos as medidas provisórias por conta da covid houve novamente a possibilidade de ferimento do FGTS e as empresas que entram nesse de ferimento vão parcelar agora em quatro vezes iniciando em agosto e vão até dezembro com parcelamento então imaginem o mês de agosto onde a gente já tem recolhimento mensal normal recolhimento parcelamento do de ferimento mais um FGTS digital que é uma modalidade nova então o que a gente tem solicitado encarecidamente é que coloquem o FGTS digital sim porque nós também temos vemos ganho na substituição da Cefip mas em um momento que seja adequado agora eventos de SST fechando o ciclo o cronograma previa antes seis grupos isso mudou os grupos de órgãos públicos que eram federal estadual municipal foram unificados no grupo quatro isso está lá na portaria conjunta da Secretaria do Trabalho e Receita Federal 76 então temos hoje quatro grupos para o E-Social as empresas do grupo um já fizeram uso tanto da parte é opa as empresas do grupo um aqui já fizeram uso de tabelas de eventos não periódicos de periódicos e assim por diante e agora a gente vai começar o envio de SST tá essa data não mudou gente é junho normalmente tá o que eu estou comentando é que as empresas do terceiro grupo que provavelmente não sejam vocês que estão aqui na sala elas vão iniciar em maio o envio de folha tá é o mesmo ambiente que eu envio de SST o envio que eu faço para a folha de pagamento isso pode concorrer então não deixem por favor para o final de outubro né para o final do prazo para enviar os dados de SST é óbvio que a gente espera e já temos um compromisso do governo de melhorar as estabilidades que estão ocorrendo mas na prática a gente vai ter uma novidade essas empresas do grupo três ela tem um faturamento menor mas são uma quantidade no Brasil muito grande que vão fazer uso deste mesmo ambiente que as empresas do grupo um fazem e que vem apresentando instabilidades então cuidado não deixem as coisas para a última hora porque isso pode apresentar um risco para a empresa e os prazos não mudam tá então fiquem atentos com relação a isso por fim eu comentei bastante aqui de algumas notas que estavam no espaço legislação a gente tem aqui na TOTUS um portal gratuito você não vai pagar absolutamente nada onde você consegue fazer uma monitoria de informações então dentro deste portal tem ali eu deixei um QR code para vocês acessarem se vocês entrarem no TOTUS.com que é fácil de decorar vai ali no seu cliente você já vai cair no espaço legislação ali se você fizer uma inscrição tá esse esse pop-up vai pular na cara de vocês vocês precisam deixar o seu e-mail autorizando a TOTUS a fazer o envio de informações a gente costuma mandar semanalmente e-mails indicando o que mudou na legislação eu falei bastante aqui da nota orientativa 4 a gente tem uma matéria bem detalhada tem uma matéria bem detalhada com relação às medidas provisórias o que era 2020 o que ficou 2021 e um gráfico tentando fazer um material mais didático para auxiliar vocês né então fiquem atento este evento ele está sendo gravado depois ele é disponibilizado aonde? dentro do espaço legislação também tá vocês vão entrar em biblioteca e ali vai estar os eventos gravados nós teremos outros webinars assim como nós já tivemos tá e eles ficam sempre disponível no espaço então tem ali uma página que é dos eventos responde para que vocês possam se inscrever e participarem conosco dos webinars que a gente realiza a ideia desses webinars é sempre que a gente explique um pouquinho qual é a realidade onde nós estamos e mostre o que a gente está liberando no nosso produto a gente está sempre muito atento a todas as mudanças e para isso você precisa seguir a gente aí nas redes entrar no espaço entrar no RH informa que a gente costuma enviar desde que você faça um cadastramento a gente costuma enviar diversos comunicados de mudanças de legislação ou mesmo de webinars gratuitos tá bom eu terminei essa primeira parte eu deixei o link aqui também o espaço legislação tautos.com eu vou pedir uns minutinhos para vocês porque a gente vai fazer a troca do apresentador e agora o time da RM vai falar um pouquinho de produto de fato tá bom só um instantinho por gentileza Lu já coloquei você como apresentadora aí só me fala quando você beleza a gente já vê sua tela tá vendo a apresentação? já sim Lu tá bom bom dia meu nome é Luciane desculpa eu sou da linha desenvolvimento do do E-Social aqui da linha RM eu vou apresentar para vocês as modificações que a gente teve em relação a simplificação em relação aos eventos de SST qual vai ser a nossa agenda aqui hoje eu vou fazer uma apresentação sobre o que vai ser o que a gente vai passar o calendário eu vou mostrar o calendário das entregas do E-Social os eventos que foram excluídos a parametrização que vai ser necessária no sistema o processo de limpar a fila de eventos e os eventos de fatos alterados o que que seria o que que seria o E-Social o E-Social ele é um sistema onde é feita a estruturação de todas as obrigações trabalhistas previdenciárias e fiscais das empresas a simplificação ela foi desenvolvida através da lei 13.874 barra 19 e aí foi realizado com um trabalho conjunto entre as empresas e as entidades representativas para facilitar alguns envios de alguns eventos qual que é o calendário que a gente vai entrar agora a gente já liberou para o mercado no dia 19 do 4 a simplicação com o layout 2.5 dos eventos já com as regras de convivência e os eventos de SST no novo layout S1.0 a gente já tem no mercado disponível as versões que é a partir da 12.128 281 12.129 239 e 12.131 142 e aí a 12.132 também já está disponível no mercado com essa simplificação quais foram os eventos excluídos com a simplificação então assim com a simplificação eles retiraram o evento S1060 que é a tabela de ambiente de trabalho o S2221 que é o exame toxicológico de motoristas profissionais e o evento S2245 que é treinamento capacitação e exercícios simulados então a gente não disponibiliza mais esses eventos qual que é a parametrização necessária no nosso sistema para que consiga gerar esses eventos de SST hoje no mercado a gente tem disponível somente esse primeiro layout que é o 25NT21 barra 2021 e SST S1.0 marcando esse layout o que vai ser disponibilizado então vai ser disponibilizado os eventos de SST no layout 1.0 e os eventos da folha vão continuar no layout 2.5 da nota técnica 21 barra 2021 vai respeitar as regras de convivência o que veio com essas regras de convivência elas passaram para a gente que algumas tabelas que antes a gente lia do layout anterior a gente passa a ler do layout 1.0 a gente vai liberar para o mercado uma nova versão que vai disponibilizar também o pacote S1 ela está com previsão para o dia 21 do 5 de 2021 e aí vai ter essas opções aqui que estão aqui no parametrizador para vocês que a gente demonstrou aqui no print então vão ter o 2.5 mais o SST 1.0 e somente o layout 1.0 esse layout 1.0 a gente vai liberar todos os eventos já no novo layout mais informações aqui do do parametrizador com a versão mista a gente deixou aqui embaixo para vocês vocês podem acessar lá o TDM a gente liberou um processo que a gente orienta de limpar a fila de eventos então eu preciso que antes de entrar em produção ou antes de entrar na produção restrita para fazer os testes a gente orienta que os clientes eles acessem esse processo que é o limpar a fila de eventos e selecione todos os eventos que tem de SST que é o 2210 2220 2240 caso tenha alguma sujeira algum evento que já tenha sido feito o teste anterior a gente limpa essas opções para começar realmente do zero com os envios dos eventos do SST quais são os eventos alterados vou começar pelo 2210 o que é o 2210 é a comunicação do acidente de trabalho ele é um evento que vai ser utilizado para declarar que ocorreu um acidente de trabalho mesmo que não haja o afastamento o prazo de envio como eles tinham citado nesse caso aqui é até o primeiro dia útil do dia seguinte da ocorrência e em caso de morte tem que ser imediato e o pré-requisito para enviar um 2210 é que tenha um 2190 tem um evento de 2200 de admissão ou um evento de autônomo que é o 2300 qual que é a forma de geração desses eventos no sistema eu posso cadastrar um evento de acidente de trabalho uma CAT através do prontuário médico e aí eu coloco o funcionário seleciono a opção CAT eu posso fazer o cadastro do 2210 através do anexo do cadastro do funcionário então eu seleciono o funcionário eu vou lá em anexos segurança e medicina aí eu vou ter lá a opção de ocorrência de acidente de trabalho e eu posso cadastrar uma CAT também através do menu CAT barra incidentes ocorrências de trabalho e aí ali eu cadastro uma CAT vou demonstrar para vocês aqui no sistema deixa eu acessar o ambiente de segurança e medicina aqui na CAT barra incidentes então a gente tem uma ocorrência de trabalho eu tenho uma ocorrência de trabalho cadastrada para Renata Mancini no caso minha data de obrigatoriedade cadastrada lá no parametrizador ela está com data de só confirmar aqui com vocês deixa eu mostrar para vocês aqui no parametrizador a data que está cadastrada então aqui está um ambiente de produção restrita eu já estou com um ambiente com layout 1.0 e a data de obrigatoriedade aqui da segurança e medicina está 1.05.2018 e aí eu fui lá no cadastro da CAT lá no segurança medicina ocupacional e fiz o cadastro para Renata Mancini e aí nesse cadastro da CAT eu informei aqui a data do acidente que foi 1.04.2021 aí coloquei o horário as horas que ela trabalhou se houve afastamento é importante colocar colocar o tipo de ocorrência nesse tipo de ocorrência eu determino se é um acidente típico se é de trajeto se é uma doença eu tenho esse esse tipo de ocorrência que a gente vincula e é a informação que vai para o E-Social se é típico de trajeto ou de doença eu cadastro a parte do corpo atingida eu cadastro o agente causador disso coloco a situação geradora que me fez ter esse acidente aqui na aba atestado médico eu vinculo algumas outras informações importantes que vão para o E-Social que é por exemplo o CID do que ocorreu do diagnóstico eu informo se o funcionário ele vai ter que ser afastado por conta desse acidente a data que eu tive o atendimento eu coloco se teve internação ou não qual que é o prazo de duração do tratamento aqui eu vinculo o código de natureza é importante lembrar que tem que marcar a opção aqui utilizar no E-Social que você pode ter mais de uma natureza médica e aí como é somente uma natureza médica que é levada que é a mais relevante você marca aqui a opção que você deseja levar para o E-Social é importante também cadastrar o local do acidente então você cadastra se foi no próprio empregador qual que é o local que teve o acidente cadastra os dados corretamente aqui bota o CNPJ no caso do empregador a informação aqui e aí a partir do momento que eu fiz esse cadastro aqui para esse funcionário o sistema já vai gerar isso automático conforme a data que está parametrizada lá no parametrizador lá na fila de eventos do E-Social vou voltar na folha para a gente abrir a fila de eventos tá aí eu vou em E-Social fila de eventos aqui eu vou marcar somente o evento 21 2210 e aí eu vou procurar a Renata aqui nós temos ela aqui com a Cate o dado da Cate o número da Cate registrada e aí tem o XML dela então temos as informações da data do acidente o tipo de acidente todas as informações elas são geradas então assim que a gente salva a informação da Cate a gente gera um gatilho aqui na fila que fica pendente então é só selecionar esse evento e gerar que o sistema vai ter essa informação você vai gerar essas informações caso falte algum cadastro o sistema vai te passar a informação para que você volte lá na Cate e preencha essas informações esse seria o cadastro da Cate agora o 2220 o 2220 é o monitoramento da saúde do trabalhador esse evento ele detalha as informações relativas às avaliações clínicas que a gente tem funcionar então seria o admissional dele o periódico algum evento que a gente tenha passado com esse funcionário para avaliação do monitoramento de saúde a gente manda para o E-Social o prazo do envio dele é até 15 dias do mês subsequente e o pré-requisito é ter o envio de um registro preliminar o 2190 ou a própria admissão que é o 2200 ou uma admissão que é o 2300 de um autônomo qual que é a forma de geração desse evento eu consigo gerar um 2220 através de um assistente de lançamento de exames eu consigo fazer essa importação e o sistema já me gera esse gatilho caso aquele assistente aquela data daquele lançamento esteja após a data da obrigatoriedade 2220 eu consigo fazer também através da importação do resultado de exame é um outro processo que a gente consegue importar essa informação para o nosso sistema e também consigo cadastrar através do prontuário médico vou demonstrar aqui para vocês no sistema abrir o prontuário médico de um funcionário aqui a gente coloca a chapa e aqui a gente vai ter as consultas médicas desse funcionário no caso do funcionário aqui que a gente tem de teste eu fiz o cadastro para uma consulta de prevenção para ele um periódico do dia 15 de janeiro de 2021 e aí o que é importante a gente verificar desse cadastro o tipo de consulta onde a gente cadastra e aqui a gente manda a informação que a gente manda para o E-Social que é o tipo do E-Social aqui se é um periódico se é um admissional se é um demissional a gente verifica aqui também o código do médico que a gente tem que vincular a data do ASO é importante e a situação aqui do ASO a gente cadastra também além disso o que foi feito qual foi o procedimento o E-Social pede para a gente mandar a informação do que teve nessa consulta então a gente tem uma aba aqui de exames onde a gente vincula o que foi feito nesse atendimento então aqui no caso a gente teve um exame de avaliação clínica a data do exame foi na mesma data da consulta a entidade e aí eu especifico aqui qual foi o procedimento realizado esse procedimento é o procedimento do E-Social conforme a tabela do E-Social então é só vincular aqui coloca o resultado do exame se foi normal se está apto e salva as informações eu vou voltar lá no E-Social depois que a gente salva essa informação aqui da mesma forma o sistema vai gerar um gatilho lá na fila de eventos do E-Social para o evento 2220 com a informação do funcionário aqui gerou o gatilho dela vou editar para vocês verem com a data do atendimento a data do ASO a data do exame o procedimento que foi realizado todas as informações o nome do profissional o responsável pelo monitoramento a gente cadastra isso lá dentro do segurança e medicina aqui só um minuto esse aqui seria o responsável pelo monitoramento caso tenha algum cadastro aqui como o item não é obrigatório caso não tenha nenhum cadastro a informação ela não é elevada no 2220 caso tenha o sistema já gera essa informação com base nesse cadastro aqui do responsável pelo monitoramento biológico esse seria o 2220 e aí o 2240 o 2240 ele é a informação das condições ambientais do trabalho então esse evento ele é utilizado para registrar as condições ambientais do trabalho para cada funcionário indica a informação que a gente indica a condição que a gente presta lá que o trabalhador está sendo suscetível ali as informações que a gente tem que informar no 2240 são as informações de exposição a agentes no CIOs e exercícios das atividades e esses dados eles são descritos na tabela 24 o prazo de envio é até 15 dias do mês subsequente ao início da obrigatoriedade ou do da data da informação inicial do evento e aí o pré-requisito também é 2190 ou 2200 que é a admissão e 2300 o 2240 ele é um pouco diferente como a gente precisa dar um evento de carga inicial a gente criou no processo de gerar eventos iniciais no sistema a gente gera uma carga para todos os funcionários da base e aí o processo ele fica lá no folha de pagamento ele fica em E-Social gerar gatilhos iniciais esse evento aqui ele só vai aparecer se você tiver nos parâmetros que são o 2.5 e SST 1.0 ou no parametrizador com o layout SST 1.0 aí você marca essa opção aqui seleciona o 2240 avança para gerar o que o sistema vai fazer depois que eu gero esse gatilho ele vai gerar um gatilho de inclusão para a data da obrigatoriedade que você colocou lá no parametrizador eu vou abrir aqui o 2240 já deixei um funcionário aqui cadastrado já com o gatilho inicial de inclusão esse funcionário aqui ele tem um gatilho inicial de inclusão e que conforme a avaliação de risco dele ele não se classificou em nenhuma das condições lá para risco nenhum então a gente mandou aqui a classificação dele 090101 então a gente deixa aqui um recado na hora que a gente gera essa informação então assim se eu tenho uma avaliação de risco onde meu funcionário pela minha sessão pela minha função ele não entra a gente já gera esse funcionário aqui com a informação de que ele não tem risco nenhum então a gente dá um aviso aqui que não foi encontrado fator de risco relacionado por esse funcionário então a gente atribui o código de ausência de risco quais são os pré-requisitos que a gente precisa para realizar no 2240 tá o cadastro que a gente precisa primeiramente conferir é lá no segurança e medicina a gente vai no parametrizador de segurança e medicina na parte de profissiografia é daqui da onde que vai vir as informações com base das atividades realizadas do funcionário então você vai selecionar aqui o que você deseja levar para o E-Social com as informações das atividades então eu descrevo as minhas atividades que o funcionário faz dentro da tarefa da função não eu descrevo dentro da função é daqui que eu determino isso eu posso colocar somente função eu posso fazer uma junção de várias inscrições aqui ah não para ficar completa eu preciso enviar função e preciso enviar tarefas da funções fica mais completa a minha descrição da minha atividade no meu funcionário então posso marcar uma posso marcar vários aqui e o sistema faz essa junção caso tenha dados nas três informações esse é o primeiro configuração que a gente precisa fazer a segunda configuração de tipos de agentes lá no PPRA a gente tem aqui o cadastro do tipo de agente e a gente vincula aqui dentro a gente tem um agrupador do risco que já é feito aí no cadastro do SST aqui a gente consegue vincular também o agrupador do SST aqui para facilitar caso você deseje então se o risco é físico eu posso agrupar aqui para aparecer somente na hora que eu for vincular o risco do SST só os físicos e aí aqui que eu vinculo qual que é o risco do SST que eu vou mandar para o SST então tipo de agente nocivo do SST eu vinculo aqui conforme o tipo de agente o próximo cadastro que a gente precisa validar seriam os riscos aqui eu cadastro de fato o risco que eu vou vincular ali numa avaliação de reconhecimento de risco então vou dar o exemplo aqui do 17 o 17 ele está vinculado com aquele AG13 que já está vinculado com o tipo de agente nocivo do E-Social e aqui a gente vincula essa informação então o risco de 0017 a gente vinculou com o AG13 que tem aquele agente nocivo lá do E-Social aqui dentro também eu consigo vincular uma EPI ou EPC que precise no caso do risco aqui no caso nós fizemos um exemplo de óculos de proteção física importante verificar que esse campo eficaz E-Social precisa estar pegado para levar a informação para o E-Social o próximo cadastro que a gente tem para informar o 2240 é o do responsável pelos registros ambientais então ele é aqui no PPRA no registro responsável de registros ambientais e aqui a informação do responsável que eu mando ali que classificou essas informações que fez avaliação dos meus riscos para o E-Social e aqui eu posso vincular por sessão por filial o que eu achar melhor aqui o que for mais fácil para o meu detalhamento importante validar aqui que os cadastros que são levados para o E-Social e que a gente precisa do preenchimento o responsável tem o CPF preenchido no registro a gente tem o NIT aqui o NIS a gente precisa desse órgão de classe o número de inscrição do órgão e o F do registro a gente precisa dessas informações que essas informações aqui vão para o E-Social então o registro do responsável precisa ter esses cadastros aqui é importante lembrar desse detalhe outra coisa importante da gente validar é que uma EPI ela precisa ser catalogada a gente precisa registrar ela no sistema catalogar as informações do registro tudo ok isso fica disponível aqui no cadastro do EPI e EPC no catálogo e aí para confirmar se está tudo ok você vai em anexo EPI e EPC do catálogo aqui e aqui a gente tem as informações então a gente tem os dados catalogados o código do documento de avaliação dessa EPI a data de validade qual que é a durabilidade essas informações aqui que são importantes para a gente vincular isso ao funcionário eu preciso vincular no meu funcionário que eu emprestei essa EPI para ele para que ela possa ser gerada no 2240 por fim a gente tem aqui a avaliação de risco ela tem a finalidade de mapear quais são os riscos que aquele funcionário de fato vai ser exposto ela é meio que um nosso mapeamento aqui do sistema com as informações do risco que o funcionário vai passar ela fica aqui em PPRA reconhecimento e avaliação de risco e aqui eu tenho várias avaliações vou demonstrar uma aqui vou abrir uma para a gente demonstrar e seria pelo local de trabalho eu posso cadastrar uma avaliação por exemplo para aquele código que eu demonstrei que é o 017 de risco por pessoa por função do posto de trabalho que achar melhor aí na sua adequação do seu registro de risco importante validar aqui que a gente coloca as informações a data início verificar a data fim corretamente porque essas informações elas são levadas para o E-Social através desses cadastros e aí a gente tem a unidade de medida do E-Social que também que é importante de cadastrar qual que é a unidade de medida que faz esse risco eu começo esse risco como e aí a gente cadastra isso para a gente enviar essa informação para o E-Social esse exemplo aqui a gente tem um local de trabalho e dentro desse local de trabalho a gente está vinculado a algumas sessões que é 020305 no início do teste aqui eu demonstrei para vocês que aquele funcionário eu tinha uma piada aqui que é o 9993 ele não tinha nenhum risco cadastrado para ele vou voltar aqui na fila de eventos vou filtrar aqui pela chapa para facilitar a visualização então no início da condição do E-Social que está dentro a data do meu parametrizador está a 1 do 5 de 2018 ele não estava exposto a nenhum risco e aí o que eu vou fazer vou pegar esse funcionário aqui vou pegar o cadastro dele de funcionário e vou vincular ele naquela sessão que tem o risco já mapeado já avaliado ali para a gente vou editar aqui ele está hoje na sessão 02.01 que não está lá naquele risco vou vincular ele à sessão 02 que está mapeada lá a data da mudança eu vou colocar 1 do 2 mesmo o motivo remanejamento e vou salvar essa informação depois que eu salvo essa informação automaticamente a gente gera um gatilho aqui então qualquer mudança que eu tenha no funcionário de função de sessão de lotação dele a gente vai gerar um gatilho dele com aquela data de mudança caso a gente tenha alguma mudança também algum gatilho massivo a gente também já vai gerar essa informação então por exemplo mudei aqui dentro do meu reconhecimento o valor quantitativo eu tenho que dar gatilho para todos daquela que envolvem aquele risco para que a gente tenha esse controle do E-Social eu vou gerar aqui para a gente o evento e ele gerou ele gerou aqui para a gente pediu para a gente vincular o código do agente nocivo deixa eu conferir aqui ele entrou nessa classificação aqui do 15 da unidade 15 do risco de ruído deixa eu voltar no meu cadastro aqui dentro do risco eu tenho um tipo de agente nocivo vou cadastrar aqui para a social ruído vou voltar aqui na fila de eventos vou gerar novamente para a gente ver gerou com sucesso aí ele leva a informação que foi vinculada além disso ele gerou ali para o ambiente de trabalho novo que eu vinculei daquele funcionário que a partir daquela data ele também tem aquela vinculação que eu demonstrei para vocês naquela avaliação levou a EPI conforme os dados cadastrados corretamente então seria isso de 2240 o importante da gente frisar aqui que somente avaliações elas são consideradas nesse reconhecimento então o reconhecimento ela não é levada para o E-Social somente as avaliações na documentação que eu disponibilizei para vocês a gente tem todos os links de como gerar mais detalhadas essas informações temos os cadastros das telas para vocês do 2210 2220 2240 e aí eu estou aberta a dúvidas deixa eu conferir se ficou alguma dúvida não respondida meninas vocês querem abrir o microfone para frisar alguma coisa que foi importante aí das dúvidas vamos passar para a apresentação do TAF e aí a gente abre no final o pessoal está colocando aqui no chat e a gente consegue responder enquanto eu passo deixa eu só dar um recado aqui o Aguilar vai apresentar agora a parte do TAF tá bom gente mas em alguns alguns itens que foram colocados no chat estão falando assim ah eu tenho uma empresa que cuida de SST eles vão enviar teve um outro que colocou assim meu o pessoal de SST veio aqui em 2019 fez uma apresentação falando que eles iriam enviar é tudo verdade mas o que foi que aconteceu o governo não liberou um perfil diferente para as empresas de SST eles falaram que ia ser feito e não realizar e não tem inclusive nem data prevista para que isso aconteça então só existe um perfil lá que vê tudo se vocês cederem o certificado para essas empresas elas irão conseguir enviar não só os dados de SST como qualquer outro e consultar qualquer outro também esse é um risco tá bom então não foi as empresas de SST que enganaram vocês não existia sim uma previsão que não é prioridade para o governo tá então é obrigatório os envios de SST a empresa o empregador é responsável por eles e hoje o governo ainda não tem nem previsão se vai liberar mesmo esse perfil diferente para SST tá o Aguilar vai mostrar um pouquinho do TAF e aí depois no final a gente abre o microfone e vamos falando o que tiver mais dúvidas recorrentes tá bom gente Aguilar a gente já vê sua tela direitinho tá muito obrigado Elisângela obrigado Luciane bom dia a todos meu nome é Rodrigo Aguilar sou Product Owner do produto TAF e agora na sequência eu vou apresentar para vocês aqui um pouco do produto do que nós temos aí focado e mais focado direcionado para entrega do SST que é a pauta de hoje então eu estava acompanhando aqui o chat atentamente respondi algumas perguntas e vi que muitas dúvidas talvez essa apresentação ajude a esclarecer principalmente na parte de consolidação de cenários diversos de sistemas então acredito que vai ser bem produtivo quem tiver dúvida pode continuar interagindo pelo chat tem pessoa do time do produto respondendo vai responder a dúvida de vocês então vamos seguir aqui bom pessoal então na pauta rapidamente eu vou falar um pouco sobre conhecendo o TAPFU então vou explicar um pouco do conceito e também sobre algumas modificações que foram feitas no produto vou falar sobre cenários adversos para entrega do SST que é bem comum no mercado e que com o E-Social acabou trazendo isso de uma forma um pouco mais grave para prestar contas das informações como resolver uma questão de consolidação de informações então vou apresentar depois qual que é a solução que nós temos para essa consolidação e como que ela funciona de forma macro vou falar um pouco sobre algumas melhorias que nós vamos liberar no terceiro trimestre que eu acredito que irão ajudar muito principalmente na parte do SST aos clientes aí terem um controle melhor da operação e evitar atuações do fisco e no fim como já comentei a gente vai responder algumas dúvidas aí que foram feitas durante a apresentação bom conhecendo então o TAF FU pessoal vamos lá então o TAF FU para que fique todos tenham a visão clara do que o produto é se trata da versão completa do TAF ele atende amplas e diversas obrigações como o E-Social a parte do SST inclusive mas não somente todo o E-Social o TAF já atende AFD-REINF ECF apuração do LALUR a gente faz apuração do LALUR também dentre outras obrigações que o TAF já atende e o que o produto FU do TAF também permite ele permite ao cliente consolidar as informações de múltiplas origens sistêmicas para simplificar conferência controle transmissão e armazenamento de dados fiscais de forma prática simples e segura então basicamente o TAF ele permite que você tenha uma uma gama de sistemas ali cada um cuidando com a sua cada um segmentado cuidando da sua parte do processo e o TAF ele permite que você agrupe as informações de múltiplos sistemas para fazer o envio para o governo e principalmente para madenar as informações de recibo de protocolo de envio e retorno para uma possível auditoria do Fisco você ter as informações de forma rápida clara e transparente para não ser auditado não ser autuado na verdade ser auditado mas não ser autuado então o TAF vem para ajudar nessa consolidação daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais de como isso acontece o TAF ele possui instalador e atualizador próprio então nós temos petições periódicas que contém toda a legislação ajustes e inovações liberados pelo produto então periodicamente a gente faz uma expedição no portal do cliente onde você tem um executável um atualizador que faz a sua base do TAF ficar na última versão e ali dentro traz todas as novidades que nós temos inclusive as alterações ali do social conforme foi mencionado pela Elisângela aqui depois no produto RM mostrado pela Luciane desde o segundo semestre do ano passado 2020 o TAF foi ele vem sendo evoluído constantemente através de um projeto que nós chamamos de TAF do futuro foi bastante divulgado principalmente no final do ano passado então acho que não sei se todos aqui já tiveram a possibilidade de se aprofundar no projeto mas se trata de uma série de inovações que foram feitas no TAF como um todo esse projeto ele contemplou muitas melhorias no TAF Full essa versão completa então as principais melhorias que nós fizemos elas foram nós liberamos funcionalidades no produto através da plataforma POEY que é uma plataforma construída em uma linguagem moderna Angular que nos torna toda a utilização do produto uma web então a gente tem uma jornada mais voltada para o mundo web então é muito mais simples de navegar o usuário não tem muita dificuldade ou quase nenhuma para não falar que não tem dificuldade para fazer navegação pelo produto porque é bem intuitivo então a gente tem feito entregas periódicas de melhorias em POEY com a plataforma POEY para o TAF Full e como eu já coloquei toda a entrega periodicamente a gente libera pacotes no portal com essas melhorias todo o monitoramento do E-Social e da FDR-INF que são duas obrigações grandes o TAF já atende 100% com essa plataforma em POEY então é bem interessante e eu deixei aqui no material que já está disponível para vocês aqui na na aba de documentos do webinar tem aqui o link do POEY da plataforma para quem não conhece e tiver curiosidade de entender o que é o POEY acho que é interessante para ver o quão inovador e o quão simples fica a jornada no produto em cima dessa plataforma e o TAF Full ele já tem muitas novidades em cima da plataforma e eu vou detalhar um pouco mais aqui seguindo o material bom outra o TAF Full também gente ele realiza já e isso é um ponto de destaque e nós já realizamos mensalmente a entrega do E-Social de mais de 4.500 clientes então o TAF na versão Full ele é um produto já maturado que nós temos é uma quantidade muito boa de clientes que fazem a entrega e nós temos um nível alto de estabilização hoje então é um produto que já está maturado a gente sabe que na entrada por conta de projeto tivemos que ajustar algumas coisas evoluir algumas frentes mas já há mais de um ano nós temos um produto bem estabilizado no mercado com poucos problemas então temos aí atendemos já mais de 4.500 clientes que fazem a entrega através da plataforma TAF Full e quando eu olho para as melhorias desse projeto TAF do futuro na versão Full na versão do TAF Full já é uma realidade hoje para mais de 400 clientes então nós já temos mais de 400 clientes que fazem o uso das melhorias na plataforma POUI no TAF Full então é um número bastante expressivo até pelo tempo que foi liberado no mercado e esse número tem aumentado mensalmente porque de fato os clientes tem usado tem usado feedbacks positivos então é algo que realmente traz muito valor para a operação então vocês eu recomendo que vocês que não tenha não teve acesso ao projeto ainda tem material no TDN tem alguns webinars que nós já fizemos focado para esse projeto vocês podem encontrar também então é bem interessante tem muitas melhorias ali que podem ajudar e vão ajudar vocês no dia a dia das empresas algumas melhorias então que já estão disponíveis na versão full do TAF o novo monitor de entrega do E-Social construído com o POUI painel de conferência do fundo de garantia do retorno do governo do E-Social também construído com a plataforma POUI o painel também de conferência da previdência da parte da INSS que o governo também nos retorna no envio do E-Social também construído em POUI aqui também tem um novo monitor em POUI para entrega da FDRINF sei que não é o fórum aqui mas é outra obrigação também que complementa o E-Social vamos dizer assim então a gente tem também já toda a entrega dela feita em POUI relatório para conferência de todos os eventos da FDRINF então você também tem painéis em POUI que você pode conferir o resultado de todos os eventos da FDRINF e um outro ponto que eu acho bastante pertinente principalmente quando falamos de E-Social é o migrador nós no TAF temos o migrador do E-Social na versão full onde você tem um facilitador para caso você adquira um sistema novo faça uma troca de sistema você consegue migrar as informações desse sistema antigo você pega os XMLs que foram enviados para o governo você pode até usar o próprio E-Social Download para recuperar essas informações direto do portal do governo e nós temos o migrador que você consegue imputar essas informações para dentro do produto TAF então você traz todo o histórico do sistema antigo que você tem para dentro do TAF para que possa continuar a partir dali fazendo as demais entregas do E-Social então é um facilitador que ajuda muito no processo de migração de informação histórica do E-Social no caso de você trocar o sistema ou adquirir um sistema novo enfim então é um ponto bastante importante como aqui nós temos um tempo restrito eu deixei aqui embaixo no PPT o link com a página do TDN que tem as informações do projeto lá tem muito mais informações com relação às melhorias lá tem como configurar o TAF do futuro no TAF FU tem lá o detalhe de cada melhoria como utilizar o passo a passo então eu convido vocês a darem uma olhadinha no material e caso tenham dúvidas o nosso suporte também já está preparado para atender e ajudar vocês na configuração disso é bem legal tem bastante coisa nova bom vamos então agora falar especificamente da solução para a diversidade de cenários sistêmicos pessoal então vamos falar o SST ele vem ali que nem foi comentado vai entrar em produção então é uma realidade que nós temos agora a gente já vem trabalhando com essas informações há muitos anos já não é de agora que o SST é pauta mas agora digamos assim a coisa ficou mais séria entrou em produção a gente vai ter que vai entrar em produção a gente vai ter que atender a legislação então com a obrigatoriedade desses eventos o E-Social ele nos trouxe mais alguns desafios a ser superados mais alguns porque a gente sabe que realmente o E-Social é desafiador então mais um desafio e esse desafio que eu quero destacar aqui é a possibilidade de consolidar dados de dois sistemas distintos por exemplo folha de pagamento e um sistema de controle de medicina e segurança do trabalho então a gente sabe que não é incomum eu ter sistemas distintos para fazer o gerenciamento o controle da medicina do trabalho e um sistema para gestão da minha folha de pagamento e demais processos de RH não é algo em comum então o E-Social ele é uma plataforma ele é uma obrigação única e eu tenho que consolidar essas informações para enviar para o governo o governo ele recebe essas informações de forma agrupada então eu não mando o evento do SST desvinculado do meu evento de admissão eu tenho que ter o vínculo dos trabalhadores ali na mesma estrutura para que o governo consiga recepcionar aquelas informações e eu consiga prestar conta dos envios que eu estou fazendo então nesse cenário a gente tem ali uma consolidação de dois sistemas e além disso eu até trouxe esse adendo que eu acho importante que mesmo antes do SESMIT do SST agora entrar em produção nós já tínhamos essa necessidade no social de agrupar dados eu tinha a questão do RPA que é a informação quando eu tenho um RPA que geralmente é um título uma fatura que eu uso no meu financeiro e eu tenho que fazer para me emprestar conta do meu evento periódico de folha de pagamento por exemplo eu tenho que agrupar essa informação desse RPA com a minha folha de pagamento daquele mesmo funcionário caso exista então eu tenho que ter essas informações agrupadas para enviar para o governo então sempre existiu ali uma integração vamos dizer assim de várias frentes de várias partes do sistema da empresa para consolidar e prestar contas para o governo não é uma novidade mas com o SESMIT com o SST isso se torna um pouco mais latente e um pouco mais desafiador para a gente então eu trouxe aqui embaixo dois exemplos apenas para deixar claro que eu acho que já passa a mensagem de diversidade que nós podemos ter para a entrega do E-Social então eu trouxe aqui sistema de folha sistema de medicina e sistema de back office que entenda a parte financeira a parte de fatura então eu posso ter um sistema de folha TOTOS eu coloquei como exemplo aqui o próprio RM o Labore sistema de medicina eu posso ter o TOTOS NG uma solução que nós temos também para medicina no trabalho e um back office eu posso ter um back office então eu tenho aqui três sistemas TOTOS só que cada um é específico para a sua área de atuação então eu tenho o Labore aqui para a folha eu tenho o NG para medicina e eu tenho o TOTOS para o meu back office então eu tenho aqui para o E-Social que prestar contas dos três sistemas eu tenho que consolidar essas informações para enviar de forma unificada para a minha base do E-Social porque eu tenho na folha todas as informações de folha de pagamento desligamento afastamento dentre outras na medicina todos os eventos do SST que foram detalhados aqui anteriormente e no Proteus eu posso ter a informação ali do meu RPA que eu fiz o lançamento e tenho que mandar essa informação para o E-Social é um cenário também embora todos na mesma vocês todos clientes TOTOS é um cenário já de consolidação que vocês podem ver aqui na linha de baixo eu tenho uma situação um pouco diferente onde eu tenho mantenho meu sistema de folha labore mantenho meu back office aqui aqui eu coloquei RM então eu tenho back office e folha no mesmo sistema porém o meu sistema de medicina eu tenho não TOTOS então eu tenho um sisteminha meu ou que eu adquiri e que ele faz o controle para mim das informações de medicina do trabalho então como é que eu faço para juntar tudo isso aqui e poder prestar contas para o E-Social como é que eu faço esse agrupamento então eu coloquei dois cenários aqui mas é claro que existe uma uma vasta possibilidade aqui tem vários cenários possíveis aqui eu só trouxe alguns para realmente mostrar a ideia então vocês podem adequar para a realidade de vocês acho que já passou a passar o recado onde eu quero chegar então fica aquela pergunta né como que eu posso consolidar as informações do meu sistema de folha e meu sistema de medicina para envio ao E-Social de forma rápida simples e segura porque eu preciso fazer isso no cenário que eu coloquei e aí eu trago para vocês que o TAF é a solução ideal para a sua empresa então com ele é possível que a gente faça a integração dos dados de todos os sistemas que a sua empresa possui utilizando o próprio layout do E-Social o que isso significa gente você tendo um sistema TOTUS ou não TOTUS a integração com o TAF ela se baseia em cima do próprio layout do E-Social que é algo que todas as empresas hoje tem que gerar para conseguir prestar contas para o governo então você pegando o próprio layout do E-Social e enviando para o TAF você já consegue integrar aquelas informações para centralizar consolidar e fazer o envio então você centraliza consolida e transmite as informações de forma simples rápida e segura e agora já utilizando as novidades em POUI que eu comentei anteriormente então uma série de melhorias que te facilitam a entrega da obrigação e caso você já possua a solução TOTUS para a gestão do SST e sistema de folha de pagamento a integração com o TAF já é nativa então todo o sistema TOTUS ali envolvido na entrega do E-Social nós já fazemos uma validação interna e já expedimos para vocês integrando assim como o Labore faz assim como a NG faz o Proteus a DataSul enfim todo o nosso sistema de folha e que envolve o universo de E-Social já se integram automaticamente com o TAF para fazer o envio das informações outra grande vantagem em utilizar o TAF como seu sistema consolidador de entrega de obrigações é que independente das mudanças sistêmicas que ocorram na sua empresa você sempre terá todas as informações do E-Social por exemplo porque nós entregamos outras obrigações de forma centralizada em um único produto e com o facilitador de conseguir integrar os dados de qualquer solução que a sua empresa adquira então gente o que que isso aqui acho que até Elisângela abriu no começo ela comentou que o SST ele veio ele tem uma ele permite que nós tenhamos ali uma versão 2.0 da simplificação então a gente tem a versão 1.0 que foi liberada a gente sabe que vai ser uma versão 2.0 da simplificação no ano que vem que nem já foi comentado pelo Elisângela no começo e isso nos traz o que gente mudanças então nós teremos mudanças e essas mudanças no E-Social elas são comuns a gente já acompanha alguns anos aí já estamos em produção desde 2018 mas bem antes disso já tinha discussões a gente já acompanhava bem de perto então a gente sabe que o E-Social muda e com essas mudanças pode ser que as soluções que vocês utilizem mudem também às vezes para ficar mais adequado a sua empresa você pode mudar a solução pode adquirir uma solução TOTUS nova para atender melhor a sua necessidade e com isso com o TAF com o solidador com a versão full você tem a flexibilidade de trocar esses sistemas de controle segmentado da sua operação mas manter de forma centralizada e segura os recibos que você enviou o histórico de informações que já foram para o governo consolidar os dados de múltiplos sistemas em um único lugar então você tem aqui uma segurança para poder administrar os seus sistemas e continuar entregando pelo TAF e prestando contas para o governo pelo TAF e sendo auditado possivelmente pelo próprio TAF pegando as informações dos recibos de envio tendo as informações de relatório de fundo de garantia de INSS fazendo comparativo com a sua DCTF Web então você tem aqui no TAF essa segurança então acho que o TAF full ele tem esse ganho acho que ele é bem importante porque ele dá essa segurança com relação a essas mudanças constantes que a gente sabe que o E-Social tem e tende a ter ainda mais conforme a gente vai avançando na linha do tempo bom seguindo pessoal para realizar a integração com o TAF o cliente pode gerar o XML dos eventos do E-Social em um diretório na sua máquina então para integrar com o TAF qual que é o formato é complicado? não você pega o XML do E-Social joga um diretório da sua máquina no TAF temos uma rotina que importa os arquivos desse diretório importa para a base você consegue transmitir para o governo muito simples se você preferir você pode gravar uma tabela do banco fazer uma extração do seu sistema gravar uma tabela do banco com o XML e nós fazemos tem um processo no TAF que faz a integração daqueles dados para que você possa transmitir para o governo e se você ainda preferir para ficar ainda mais automático mais simples pode ser construído uma integração via REST onde todo o fluxo entre o sistema de origem independente se é TOTUS ou não você faz uma integração via REST com o TAF e você consegue fazer o envio para o TAF o envio para o governo a consulta do retorno do governo de forma transparente então é algo que fica bem simples bem rápido então você consegue fazer toda a gestão do seu E-Social de forma rápida e segura além disso você pode através desses serviços REST buscar o retorno para o seu sistema de controle de assessment ou da folha você consegue retornar o totalizador do governo e o número de recibo então você pode trazer essa informação do TAF para você caso você queira usar em alguma visão algum relatório que você queira construir então o TAF tem essa possibilidade também e lembrando que tanto a integração como a transmissão então a integração com o TAF a transmissão com o governo e a consulta das informações do E-Social elas podem ser agendadas e executadas automaticamente então não é algo que o usuário precisa ficar executando manualmente ele pode fazer dessa forma mas você pode deixar isso automático para que todo o processo de entrega do E-Social fique transparente para o seu usuário mais um detalhe no TAF você pode incluir editar qualquer evento do E-Social inclusive evento de SST assim caso não tenha um sistema de controle de medicina você pode lançar os eventos manualmente pelo TAF então esse é outro ponto importante a gente sabe que tem empresas que não tem um sistema para controle do SST às vezes faz um controle fora do sistema você pode usar o TAF então para editar essas informações e prestar contas para o governo então você digita no TAF o evento do E-Social e ele vai transmitir aquela informação para o governo então também tem esse facilitador aqui que você pode utilizar caso você tenha a solução TAF-FU bom pessoal então eu vou comentar um pouco aqui agora já partindo para o final para não atrasar o horário de almoço de vocês vou falar um pouco sobre as próximas melhorias do TAF-FU previstas aí para o terceiro trimestre já desse ano então é algo que já está aqui na cara do gol para sair então são inovações importantes que eu acredito que vão ajudar vocês aí a controlar a operação a primeira dela gente é um validador de vencimento certificado digital então no TAF-FU nós temos uma melhoria que vai validar o prazo de vencimento do seu certificado digital configurado pelo cliente para entrega das obrigações então o certificado que você configurou no TAF para fazer o envio do E-Social da FDI enfim das obrigações que a gente atende quando ele estiver próximo do vencimento nós iremos avisar o usuário de forma prévia é claro para que ele tenha tempo hábil de comunicar a área responsável da empresa e fazer a renovação daquele certificado não tendo assim ônus na entrega das suas obrigações acessórias então a gente vai ter essa melhoria é uma melhoria pontual mas nós entendemos que resolve um problema que nós temos no produto hoje a gente tem bastante problema de clientes solicitando essa implementação porque de fato acontece de em um momento ou outro o certificado vence ou quando descobre que vai vencer já está muito próximo e você fica ali um, dois dias sem poder transmitir informações junto ao governo porque a gente sabe que com o E-Social não é possível a gente tem que ter cumprido os prazos legais ali de forma correta para evitar auditorias ali possíveis auditorias na sua base e a segunda melhoria pessoal que eu queria trazer para vocês e essa aqui eu realmente acho que além de trazer um grande valor para o produto ele traz um valor importante para a operação do dia a dia de vocês que nós vamos ter aqui no TAPFU no segundo trimestre agora de 2021 é que nós iremos liberar um painel de entrega que vai mostrar para vocês o que foi feito dentro ou fora do E-Social o que foi entregue dentro ou fora do prazo do E-Social o que que isso significa você fez uma você fez a transmissão de um evento hoje você faz a entrega do E-Social normalmente então diariamente você faz os envios das informações não periódicas e faz o fechamento do mês ali com os envios periódicos porém hoje você não tem no sistema uma forma de saber se você prestou aquela informação daquele desligamento na data correta que deveria ter sido prestado você não sabe se aquele afastamento foi enviado na data correta que o prazo do E-Social determina pelo MOS e a gente sabe que não é por evento esse controle o detalhe cada evento tem particularidades cenários que esse prazo varia um afastamento por acidente morte trabalhando morte no trabalho invalidez permanente é diferente de outro tipo de afastamento o prazo de envio então nós vamos ter aqui no sistema um painel também que vai alertar vocês o coordenador de RH vai ter uma visão clara das filiais dele e vai poder entender histórico e base atual o que foi enviado dentro ou fora do prazo por um período X que ele determina e o que eu tenho na base agora que está dentro ou fora do prazo então você vai poder controlar e identificar possíveis problemas na sua operação de entrega poxa às vezes eu tenho um processo na minha empresa que está prejudicando a entrega do meu evento desligamento dentro do prazo legal então eu vou ajustar esse processo e a partir de agora esse painel vai me ajudar a ter a visão que eu passei a entregar corretamente dentro dos prazos então essa é uma melhoria que nós vamos entregar então no TAPFU vai sair já no terceiro trimestre desse ano vocês vão ter acesso e a gente entende que essa melhoria vem ajudar muito nossos clientes a controlar todo o fluxo de entrega do E-Social então acho que é uma melhoria bastante relevante pessoal para não estender muito tempo tem muito conteúdo que eu gostaria de passar mas não quero também tomar muito tempo de vocês mas o que eu tinha de principal recado era isso e aí agora não sei se não estava acompanhando aqui o chat durante a apresentação mas acredito que a gente pode ir para a parte de dúvidas aqui não sei se a Lu quer comentar alguma coisa se você tem alguma dúvida para responder é só para retificar isso só para retificar eu falei na parte do responsável pelo monitoramento que tinha que cadastrar o NIT o NIS ali e aí no layout simplificado já não tem mais é só o CPF tá bom só retificando aqui então o cadastro não é obrigatório dessa informação e já não é levado mais a simplificação beleza Lu e aí eu queria dar dois recados que está bem recorrente aqui no chat primeiro chat web a partir do momento que as empresas do grupo 1 forem obrigadas aos eventos de SST ou seja a partir do dia 8 do 6 a chat web será bloqueada para essas empresas a normativa que eu comentei ela falou da cat eletrônica e indicou a cat web até o início da obrigatoriedade do e-social portanto a partir do dia 8 do 6 todo e qualquer comunicado de cat para empresas do grupo 1 obrigatoriamente tem que ser via social tá e aí o como fazer ela demonstrou com relação ao PPP a gente inicia eventos de SST agora no dia 8 do 6 o PPP a gente sabe que é histórico né porém não vai ser feita uma carga histórica é daqui pra frente toda a monitoria todos os exames tudo o que acontecer daqui pra frente tá não tem carga de legado de PPP dentro do e-social isso nos obriga a todos aqueles funcionários que já possuem hoje uma monitoria ainda ter um PPP e papel até o mês de maio de 2021 e dali pra frente estar tudo no e-social no meio eletrônico tá bom não vai existir em nenhum lugar uma forma de dar uma carga dos itens de PPP tá é daqui pra frente e por terceiro as empresas que fazem entregas de saúde que são empresas terceiras contratadas por vocês por Ventura elas realmente tinham a informação a mesma informação que nós aqui na TOTS tínhamos que existiria um perfil diferenciado pra envio de SST isso não aconteceu não é prioridade pro governo e ele não tem a menor previsão se isso vai acontecer ainda é uma demanda que tá sendo levada por necessidade mas não existe prioridade por parte do governo eles estão preocupados com outras coisas tá então hoje as empresas né o empregador é responsável pela monitoria de saúde portanto ele é responsável por enviar eventos de SST tá se ele quiser passar o certificado e aí cuidado com a LGPD pelo amor de Deus essas empresas terão acesso a tudo no e-social porque não tem um perfil diferente não dá pra você fazer uma outorga sabe então por enquanto entra em vigor agora né a partir de 8 do 6 toda monitoria é obrigada o que o governo fez foi dar um prazo maior ele elasteceu o evento 2220 o 2240 porém tudo que a gente deixar pra fazer mais adiante tem que ter um retrato a partir do dia 8 do 6 tá não é porque ficou pra outubro que eu vou mandar só lá em outubro referente a outubro não a obrigatoriedade do e-social pra SST não mudou não temos alteração de cronograma ele começa a valer no dia 8 do 6 e toda a monitoria é dali pra frente tá eu resolvi falar aqui que é mais fácil meninas acho que tem algumas coisas que vocês também conseguem ajudar pelo fone que acho que vai mais rápido né sim é tem uma dúvida que o pessoal tá bem recorrente aí que é sobre risco e aí eu queria só finalizar que mesmo que sejam mapeados qualquer risco existente na empresa né que não tá listado naquela tabela 24 na geral 2240 é tem que ser levado pro e-social somente os que estão relacionados na tabela 24 porém hoje no RM a gente não liberou essa opção a gente entendia que todos estavam mapeados a gente tá fazendo um ajuste pra incluir um parâmetro nos riscos pra que o usuário possa mapear aquele que ele não quer levar pro e-social porque pode ser que ele deixou de mapear na tabela 24 mas foi um esquecimento então a gente não pode simplesmente deixar de levar pro e-social só porque não tá com a tabela 24 relacionada então a gente vai liberar esse parâmetro e a gente vai estar divulgando lá no RH já informa sobre a liberação de quais os pets que vão contemplar essa implementação tá bom? A Juliane ela vai ler algumas perguntas do chat e vai responder pra todos aí porque tiveram muitas perguntas que foram semelhantes aí a gente vai estar respondendo e algumas também que a gente não conseguiu responder a gente vai estar falando aí nesse momento Bom dia pessoal meu nome é Juliane eu sou analista responsável pelo Segurança em Medicina então vou responder algumas perguntas recorrentes aqui pra vocês tá? A primeira pergunta Bom dia teremos um de para da tabela 27 para gerar o evento do ASO ou ou cada ASO precisaremos vincular os exames da tabela 27 aos exames previstos no ASO o que que acontece? Pra cada exame cadastrado vai ter que ser vinculado um código relacionado a tabela 27 tá? Então por exemplo o funcionário ele fez um exame de sangue então eu vou lá cadastrar esse exame de sangue e eu vincular um código referente a tabela 27 o campo específico no produto é o campo de procedimento e diagnóstico então vamos supor depois ele fez um outro exame de ergonometria então ele vai ter que cadastrar esse exame e também vincular a um código referente a tabela 27 tá bom? Oi Julien Julien Oi O pessoal tá falando que você tá falando muito perto do microfone e tá saindo um som Melhorou gente? Sim Ótimo Outra pergunta O sistema vai testar a data que colocamos no parâmetro e a data do acidente na CATE para levar para a fila ou quando gravamos no sistema Lançamos a CATE hoje no sistema para o controle interno e esses lançamentos não precisam ser levados O que que acontece? A partir da data de obrigatoriedade ao registrar uma CATE no sistema ele vai ser enviado a partir do dia 8 do 6 Então para quem faz somente o controle interno e não fazer o envio desses dados na CATE web vai ter essa modificação Não tem um campo ou um registro específico que vai determinar que aquela CATE não vai ser enviada Então todas as CATE registradas a partir do dia 8 do 6 vai ser enviado Só para completar o que a Juliane falou conforme data Então por exemplo eu coloquei no meu parametrizador 8 do 6 de 2021 e aí eu estou no dia 15 do 6 cadastrando uma CATE com data do dia 1 do 6 Essa CATE ela não não corresponde à data do parametrizador Então a gente não gera um gatilho dessa CATE Estou gerando hoje no dia 15 do 6 uma CATE que aconteceu hoje 15 do 6 Minha data do parametrizador é 15 do 6 é 8 do 6 Eu vou gerar essa CATE conforme essa data E também essa regra ela entra para o 2220 Então estou cadastrando ali um periódico uma consulta periódica da data do dia 15 do 6 Meu parametrizador está com data do dia 8 do 6 Eu vou gerar esse gatilho Ao contrário eu não gero a gente tem esse controle 2240 é a mesma informação acho que tem uma dúvida de um cliente questionando se a gente já faz esse controle de alterações de gatilhos a gente chama de gatilhos massivos O que seria gatilhos massivos? Algo que eu altero que vai gerar para vários funcionários que estão ali naquela lógica Então por exemplo eu fiz um risco de avaliação de uma sessão e aí eu mudei uma informação específica daquele risco e avaliação daquela sessão Então ao mudar e a minha data já está parametrizada tudo certinho está tudo ok o sistema já vai gerar um gatilho do 2240 para todos os funcionários que foram afetados daquela alteração Então o E-Social ele pede para a gente mandar o espelho da condição ali atual dos registros do empregador Então a gente sempre vai gerar essas opções ali e vai atualizar essa informação para o E-Social Independente de ser uma coisa específica do funcionário Então por exemplo eu toquei uma função e aí isso aí vai afetar um risco dele aí eu vou gerar um gatilho somente para aquele funcionário porque eu terei a função dele Mas caso eu tenha alguma alteração geral que afete mais de um funcionário esses gatilhos eles serão gerados Acho que ficou claro para quem perguntou isso? Oi gente E a gente está obedecendo a data até mesmo porque o E-Social não pede para levar a história Ele pede para levar a partir daquela data A gente gera uma carga que é considerada inicial para o E-Social saber quais são os riscos que estão cadastrados para cada funcionário mas nesse momento não é levado o passado Então por isso a gente obedece a data Isso mesmo E assim gente não vai ter carga de passado tá bom? Tudo que existiu até agora permanece como estava Eu respondi também sobre PPP em papel O PPP ele passa a ser eletrônico a partir de agora O passado dele continua no papel Então se você faz monitoria hoje de um funcionário porque ele tem exposição no momento do desligamento ainda você tem que entregar o PPP em papel até o início do E-Social porque esses dados anteriores não virão para o E-Social é daqui para frente tudo é daqui para frente Cátia é daqui para frente PPP é daqui para frente não tem legado aqui dentro tá bom? Eu vou dar um prosseguimento aqui na próxima pergunta Oi? Pode falar Perdão Tem uma tem uma dúvida aqui eu vi duas dúvidas que eu acho interessante também uma é com relação aos pacotes de expedição não comentei no TAF então nós fizemos uma expedição do pacote dia 19 de abril do acumulado com o TAF TSS nesse pacote então o cliente ele pode continuar ele continua na versão 2.5 do E-Social porém ele já consegue entregar os eventos de SST então mesmo na versão 2.5 não tem que alterar o parâmetro do TAF e a gente gera o XML dos eventos de SST na versão já simplificada porque é a única versão que o governo recepciona então esse controle é interno no TAF a gente faz a troca por baixo você não tem que parametrizar isso e agora no dia 21 de maio nós temos a data oficial que a gente vai publicar o pacote da simplificação e aí nesse pacote da simplificação aí você vai poder optar por virar para a versão simplificada 1.0 alterar o parâmetro para todos os eventos do E-Social ou manter o seu ambiente na versão 2.5 entregando apenas os eventos de SST na versão 1.0 então todo esse controle fica a critério do cliente de quando ele pretende virar ou não para simplificação e outra dúvida que eu li aqui é com relação a restrição de acesso então a gente lá no TAF também você consegue retringir os acessos para o usuário então caso você queira que um usuário você queira que os usuários específicos que cuidem da SST dos eventos de SST somente um usuário específico tem acesso a aquelas informações você consegue configurar e aí outro usuário não vai ter acesso e esse usuário específico não vai ter acesso aos demais eventos da folha então essa configuração também já é possível acho que por enquanto o que eu li aqui era isso e essa informação que o Rodrigo falou sobre as releases que estão sendo liberadas serve também para a linha RM dia 19 a gente liberou o SST e agora dia 21 a gente vai liberar os demais eventos no layout 1.0 lembrando que o SST é só no layout 1.0 tá bom teve muita dúvida também não sei se vocês estão começando agora sobre como cadastrar a CATE aí nesse caso a gente vai pedir que vocês acionem o atendimento para estar orientando como fazer porque já é um recurso que temos no produto hoje sobre o E-Social a gente só começou a gerar o gatilho para mandar mas já é uma prática do próprio RHU tá bom certo uma dúvida muito recorrente aqui é referente a informação do EPC se ele vai sair eficaz no XML sim ele vai sair como eficaz desde que o fornecimento dele seja por local de trabalho e durante esse fornecimento eu marque a flag eficaz no processo tá então marcando que ele é eficaz ele vai sair como eficaz sim no XML isso também é válido para o EPI a diferença é que quando eu faço o fornecimento do EPI eu forneço ele direto para um funcionário tá ou para uma lotação EPC quando eu faço somente para o local de trabalho viu gente onde vinculamos se o funcionário está exposto ou não a riscos no cadastro de admissão é não não é no cadastro de admissão dentro do módulo de segurança e medicina tem o módulo de risco de riscos onde a gente determina faz todo o mapeamento tá então é com base nesse mapeamento do cadastro de reconhecimento e avaliação de risco que vai entender se um funcionário está exposto a risco ou não ainda com base nessa informação teve dúvidas de quando que vai sair lá a informação que ele não está exposto ao risco tá então o produto ele faz uma validação interna ele valida o cadastro do funcionário e todas as associações dele seja função ou sessão lotação e valida se para esses cadastros tem o reconhecimento ou avaliação de risco cadastrado tá caso não encontre vai ser gerado lá no evento de carga inicial os dados de XML para esse funcionário falando que ele não está exposto a risco e ainda com dados nesse risco com perguntas sobre risco foi perguntado será considerado somente a avaliação ou reconhecimento para envio do XML vai ser considerado somente a avaliação reconhecimento não é considerado para gerar o XML tá uma outra pergunta que teve é sempre que o cliente lançar o reconhecimento de riscos é necessário gerar o gatilho inicial não não é necessário o gatilho inicial ele é gerado somente a uma vez tá a partir do momento que eu gerei ele uma vez com base lá na data inicial de obrigatoriedade e eu faço a manutenção eu incluo novos riscos ou eu edito algum cadastro referente ao risco será gerado automaticamente o gatilho com as informações atualizadas tá o Rodrigo teve várias perguntas referente à integração de terceiro como que vai funcionar a integração com o software de terceiro para envio das informações para o E-Social você pode responder aos clientes por favor posso posso sim então todo o sistema terceiro quando você que nem eu comentei na minha apresentação ele já hoje provavelmente ele já deve prestar gerar as informações do E-Social os eventos de SST porque ele também está obrigado o cliente desse sistema está obrigado a prestar essas contas com o governo então para integrar com o TAF você precisa desse sistema de terceiro basicamente do XML que ele já gera para enviar para o E-Social com esse XML em mãos você tem algumas possibilidades então você pode gravar o XML em um arquivo da sua máquina uma pastinha da sua máquina do Windows pode gravar ali dentro o XML e lá no TAF tem um processo uma rotina que você informa qual é esse diretório que você gravou o XML e aí a gente lê essas informações e importa para dentro da base então a gente vai ler todas as informações ali que você gerou e vai trazer para dentro da base do TAF dentro da base do TAF a jornada é a mesma que vocês quem utiliza o produto hoje já conhece muito mais simplificada com quem tiver já usando as melhorias do POY mas mesmo quem não utiliza ainda utiliza o monitor antigo a gente consegue você entra no monitor pega aquela informação transmite para o governo e captura o recebimento o retorno que o governo vai te devolver com relação àquele envio então você pode fazer dessa forma você pode ao invés de extrair as informações do XML para um diretório você pode fazer a transmissão direta desse sistema que você tem com o TAF você pode construir uma integração via REST enviando as informações do sistema para dentro do TAF de forma automática ou você ainda pode gravar em uma tabela do banco do TAF então você cria um script de banco alguma coisa assim que lê esse sistema terceiro importa as informações para dentro de uma tabela específica do TAF e a gente lê essa tabela para fazer a jornada de integração e envio para o governo então existem algumas formas de você fazer isso mas tem a forma mais simples que é o usuário já em pasta e tem as formas mais automáticas depende muito do volume de informações que você tenha para importar do tamanho da sua folha e consequentemente também do seu interesse em deixar algo mais automático ou fazer manualmente mas isso tem quem tiver mais dúvidas de como é essa consolidação no TDN vocês têm o conteúdo procurar lá como consolidação TAF vocês vão ter um material bastante grande explicando como fazer essas consolidações no detalhe passo a passo beleza muito obrigado Rodrigo estou continuando uma outra dúvida que teve aqui é EPI tem que fazer o empréstimo para sair o CA sim tem que fazer o empréstimo para sair a informação do CA além de fazer esse empréstimo tem que estar atento às datas de validade tanto de validade do CA e de validade do EPI se não tiver essas informações se não tiver dentro da validade essas informações não serão emitidas no PPP referente ao CA tá bom então além de fazer o empréstimo tem que estar atento às datas de validade do cadastro do EPI outra pergunta teve perguntas referente à importação dos exames pode sim ser importado existe um XML para importar tanto as consultas e os exames médicos para dentro do RM e ao fazer essa importação também é gerado gatilho tá então não somente o cadastro direto dentro do RM vai gerar o gatilho também quanto o processo de importação existe uma documentação já específica explicando como que tem que estar esse XML a estrutura que ele deve estar se trabalha com a empresa de terceiro e ocorre essa importação então é necessário passar para essa empresa de terceiros o modelo do XML para ser feita a importação dos dados tá importando é gerado o o gatilho do 2240 2240 não gente do 2220 referente aos exames uma outra pergunta bom dia a respeito do cadastro dos exames toxicológicos do RM o E-Social tira a obrigatoriedade do CAGED tem alguma mudança no lançamento como vai funcionar no CAGED as informações ainda serão enviadas tá é somente no referente ao evento do E-Social do SST que não tem mais o evento ele foi excluído então essa simplificação posso só te corrigir o CAGED não existe mais né então assim gente não tem mais CAGED tá bom o CAGED já morreu o que existe é E-Social o que a gente teve foi substituição da RAIS para as empresas do grupo 1 e 2 empresas do grupo 3 entregam RAIS CAGED não existe mais para empresas do grupo 1, 2 e 3 porque elas são obrigadas aos envios via E-Social tá bom beleza muito obrigada viu o pessoal antes dela ir para a próxima pergunta eu só queria perguntar se tem algum algum usuário aqui que faz parte de empresa de órgão público que tem regime próprio se tiver poderia colocar no chat para que a gente possa entrar em contato obrigada viu pode continuar ok só olhar aqui mais uma outra pergunta tá essa aqui foi ter respondido bom dia na implantação do PCMSO as empresas já tem os exames ou seja realizado antes da data de início da obrigatoriedade a pergunta é os exames realizados antes serão considerados como carga inicial ou não não serão como já foi informado isso será enviado a partir da data da obrigatoriedade para a frente tá então os exames anteriores eles ficam lá para registro pré-histórico mais os novos exames que serão enviados a partir do dia 8 do de junho deixa eu já responder o Erlani porque ele mandou algumas vezes a pergunta a pergunta dele é assim fala-se muito sobre eventos de SST travar a folha de pagamentos como seria imagina que se está tentando mandar uma rescisão o E-Social não vai bloquear o recebimento do evento de rescisão tá bom mas existem alguns exames que são obrigatórios e o fato de você não enviá-los no E-Social te expõe a uma fiscalização e multa futura tá a simplificação do E-Social tirou muitas travas né então antes lá nos inícios os eventos 12.00 e 12.10 tinha que bater o líquido senão não mandava eles tiraram a trava pra eu fechar a folha do mês eu tinha que ter mandado a admissão eles tiraram a trava agora mandando o 21.90 do simplificado eu já posso fechar a folha então muitas coisas do E-Social simplificado foi retirado a trava mas não foi retirado a obrigatoriedade de envio né então se eu tenho um funcionário que ele tá exposto eu tenho que fazer a monitoria dele tem que fazer o controle dos exames se eu não enviar no E-Social vai travar alguma coisa não só vai deixar a empresa exposta a um risco e futuras fiscalizações tá esse controle do que eu tenho que enviar quando eu tenho que enviar isso tudo é do contribuinte o governo hoje através do E-Social e foi uma das exigências da Receita é que o E-Social não bloqueia nada ele simplesmente recepciona e vida que segue recepciona e vida que segue fez certo fez errado não interessa depois fiscaliza-se tá essa é a mentalidade da Receita é assim que a Receita Federal funciona e se não fizer no tempo correto o E-Social também mostra isso né eu fiz uma admissão eu mandei o evento da admissão não eu mandei um preliminar tá bom né o preliminar registrou a CTPS mas existe uma legislação trabalhista que te obriga o registro da ficha de registro e ela foi substituída pela E-Social você cumpriu? então são esses os detalhes tá não é que vai travar e você não vai mandar mais a folha não é isso né os eventos do SST eles fazem parte da vida laboral do teu funcionário então você tem prazos pra fazer monitoria de ASO tem prazos pra fazer exames de admissão exames de monitoramento exames de desligamento e coisas do tipo acho que não sei se deu pra entender é beleza então gente aí o nosso prazo encerrou foram muitas perguntas as demais perguntas eu oriento a vocês entrarem em contato com o nosso atendimento que aí a gente vai responder com maiores detalhes com exemplificação de processo a gente já tem algumas documentações referente ao processo de cada evento no nosso TDI então eu convido vocês a acessarem a lerem qualquer dúvida entrar em contato com a gente tá bom no mais eu agradeço a todos referente as dúvidas que tiveram alguém quer falar mais alguma coisa gente tem muita pergunta sobre os materiais os três materiais que a gente apresentou tá aqui na ferramenta em documentos o vídeo ele ainda tá gravando tá bom então depois que ele terminar a gravação a gente vai mandar pro pessoal fazer uma edição e a gente disponibiliza tá ele fica sempre aqui ó no espaço legislação se vocês virem aqui em novidades biblioteca todos os eventos respondem inclusive do e-social que a gente já fez no passado DIRF LGPD todos eles ficam aqui e aí vocês conseguem acessar tá bom a gente estendeu um pouquinho o horário porque a gente começou um pouquinho depois e tinham bastante dúvidas mas espero que o evento tenha sido produtivo pra vocês fiquem tranquilos a TOTOS vai estar aqui sempre auxiliando nas entregas e sempre realizando webinars assim como esse pra poder orientar e auxiliar o nosso cliente desejo a vocês uma boa tarde um bom dia bom serviço e até breve teremos mais eventos pra frente tá bom obrigada e um bom dia pessoal tchau